E aí galera, beleza? Hoje é o vídeo de Facilmator 15 E hoje eu vou apresentar mais uma vez para vocês os mods de um bitrem da Rando linha R Esse mod aí é bem novo, vocês já devem ter visto alguns semelhantes, mas esse aqui é bem novo Ele está meio que em beta, porque o criador, pelo que eu entendi lá no post no Facebook Deixou, eu acho que não vai terminar ele, então deixou do jeito que estava lá, ele lupou e mandou para a galera Então, como vocês podem ver, eu passei com a Lona Tolero já para testar o sujável E a Lona não está sujando, a da de trás, a da frente está sujando um pouco Como vocês podem ver aqui também, não está sujando, essa grade não está sujando, as rodas não estão sujando e tudo mais E aí pelo que eu vi lá, ele deixou livre a edição, pelo que eu vi, não tenho certeza, mas acho que está livre a edição desse mod Então quem quiser editar para tentar terminar esse mod aí, acho que está livre a edição Então é isso Eu estou aqui de novo no mapa que eu fiz o vídeo de ontem, acho que esse vídeo é de terça E ontem eu apresentei esse caminhão, que vai estar aí nos cards, eu acho Ou agora vai aparecer nos cards, ou lá no final vocês podem clicar no izi que tem aí em cima E ver os vídeos que eu coloquei nos cards, a playlist de mods legais e os vídeos que eu coloquei nos cards Para vocês verem, tem esse forte de cargo aqui que eu apresentei no vídeo de ontem Muito legal aí E há uma semana, acho que foi semana passada ou antes da semana passada Eu apresentei o mod desse Constellation aí Também está muito legal, 24 de 80, muito bonita também E hoje vai ser o dia desse bitrem Eu estou com uma aqui, porque eu não tenho nenhum mod de caminhão, nenhum cavalinho, né Para puxar que seja BR, então vai de mão mesmo E vamos ver no que vai dar Eu acho que eu não vou colocar, não vou encher, eu acho que vou encher sim Ah, estou indeciso Nossa, olha o que eu quero aí Para pelo menos ver como é que funciona, né Se não está bugado a hora de colocar, eu vou tentar descarregar ali também Então bora lá, vou dar um Alt H Alt H Como você pode ver, se tem a função do N, ó Só isso Nossa, estou ruimzão hoje Vamos aqui, espero não arranhar o cargo Aê, passou de boa Bora dar um N Um N Quando dá frente eu vou carregar com milho Ainda tinha milho Tem milho no cargo lá e ainda tem mais WTF Bug Aí no de trás aqui acho que dá, dá Ela vai colocar Canola Pode ser Como vocês podem ver, pelo menos o da frente não está bugado Para colocar, pelo menos descarregar, né Vamos ver na hora lá de descarregar se vai bugar ou não Agora é o nosso testezinho no atoleiro para ver se atola ou não Tipo assim, né Não é Esse aí já vai ser um teste para o man, né Mas vamos ver como é que ela se sai dentro lá Se ela agarra, se alguma coisa buga, né O atoleiro É mais por isso Porque o caminhão ainda seria para o teste do caminhão Mas Vamos passar no atoleiro Só para passar a mesinha Para ver como que Fica, sei lá Então uns lameirão nela Ah, deixa eu mostrar as luzes antes de entrar no atoleiro Como é que está, ó A luz de freio como vocês podem ver Essa é a de ré, ó A de ré está aí em forma de LED mesmo A de freio também está aí em forma de LED, ó A luz mesmo Nos farol está de LED O foguinho aqui funciona As setas funcionam também, ó Esquerda Direita Pisca Ah, aqui ó O reboque do meio Ah, tá Acho que tem um bug Ah não Reboque do meio não estou piscando Tá, então ó Mais um bug Para quem for tentar terminar esse mod Vai ter que fazer, né É, bota essas luzes aqui para funcionar E é isso Eu acho que Tem que ver Tipo tem esse 3D aqui, ó O botijão de gás A água Cozinha E vamos ver o que mais tem Aqui outra coisa de água É, não tem mais nada não Se ligar Pisca, né E vamos passar nesse toleiro aqui, ó Para ver como que é Nesse daqui, como eu vim da loja Aqui ele afundou bastante, ó Olha como é que ele afunda bastante desse lado, ó Afunda bastante aqui Por causa desse toleiro ser meio diferenciado Acho que também foi nesse toleiro ou ali na sede Não fiquei indeciso Eu bati umas 8 fotos mais ou menos pra thumb desse vídeo Então Então é bem decisivo de qual vai ser Bora pra lá onde o cargo Ó, spoiler do outro vídeo Onde o cargo não aguentou subir Vamos tentar subir com esse Com esse bitrem carregado E esse manzinho Vamos ver se ele aguenta subir Aquele morro lá Foi aquele morro lá que o manão deu uma Não O forro de cargo Deu uma cagadinha pra ele O peidor Não aguentou Foi Nem chegou, acho, na metade Já não tava Já tinha trancado E não Que tava voltando, né Pra trás Aí tem um riozinho Esse mapa é muito legal Pra mim é o melhor mapa No Pro FS15, assim BR, né No caso Tem alguns gringos que eu joguei Que eu gostei bastante Mas esse, assim BR No meu ponto de vista, no caso É o melhor Ele é a V3Z também É bem bacana Sítio Pianense Que é um pouco bem Assim, bem diferente Até desse aqui Mas também é bem legal São versões diferentes Do mapa E que São Bem Tipo Um é muito diferente Da outra E as duas são legais Só que a V1 A V3, no caso Era um pouco diferente Mas essa Que ainda é melhor Em algumas coisas Eu preferia a V3Z Mas Esse mapa aqui Também É estranho My WTF Bem estranho mesmo Aí tem umas arvorezinhas Esse terreno aqui Cheio das coisas Nível Tem aquele aviãozinho Voando ali Não dá pra fazer nada Com ele É só decoração É igual aquele outro mapa Que eu apresentei Pra vocês aí no canal Que Em teoria Dá pra você pilotar o avião Mas No caso Você contrata Mas consegue Ir de carona Pra ver A pulverização Mas é isso Bora Entrar ali na série De novo Ver se esse vídeo Já vai ser mais curto Que o de ontem O de ontem Dá pra fazer mais testes Isso aqui é só Um bitrein mesmo Então Não tem muita coisa A se ver Mas o mod Tá bem legal Quem quiser ele aí Pro download Quem quiser tentar Editar e Terminar esse mod aí Acho que ele tá ali Redição Pelo que eu lembro lá Ah e Quem fez isso aqui Foi um cara Da Green Farms Não me lembro o nome dele Agora mas Foi da Green Farms Quem fez Esse mod Green Farms Sempre fez os mods Bem bacana E agora Tá meio suidinho P17 Mas Tá aí ainda Mas então é isso galera Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixe like Adicione os seus favoritos E compartilhe